Música Superior Tribunal de Justiça decide que juízo não pode agravar cumprimento da pena decorrente de acordo de colaboração premiada. O entendimento consolidado pelo STJ foi reafirmado pela quinta turma do tribunal ao decidir que o cumprimento da pena decorrente de delação premiada segue os termos do acordo e não as regras previstas na lei de execução penal. O caso julgado foi o de um homem condenado a sete anos de prisão por corrupção passiva e ocultação de bens. A partir do acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, a pena foi dividida em três fases. Na primeira, ele deveria cumprir um ano e meio em prisão domiciliar. Na segunda fase, dois anos e meio de prestação de serviços comunitários com recolhimento domiciliar em feriados e fins de semana. E na terceira, três anos em regime aberto. No entanto, ao homologar a progressão para a última fase, o juízo da execução da pena verificou que os serviços à comunidade não foram prestados em todo o período acordado e determinou que o saldo remanescente fosse cumprido no regime aberto, além de impor o recolhimento noturno dos moldes do estabelecido pela lei de execuções penais. No STJ, o ministro relator na quinta turma, Joel Ilan Passiornik, destacou que a Corte Especial havia se pronunciado no sentido de que a privação de liberdade resultante do acordo de delação não tem natureza jurídica de sanção penal e, desta forma, o cumprimento não se sujeita às regras previstas na lei de execuções penais. O ministro ressaltou que, se o acordo de delação foi descumprido, ele deve ser revogado com posterior denúncia do Ministério Público e regular andamento da ação penal até a sentença. Os demais ministros da turma seguiram o relator e decidiram revogar as medidas extras determinadas pelo juiz de execução penal e ordenar que o cumprimento da terceira fase do acordo de delação se restringe aos termos ajustados com o Ministério Público.